Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Pessoal, a moeda de 5 centavos, o ano é 1.995, aço inoxidável, essa moeda aqui, eu vou dar essa dica para vocês, como identificar essa moeda que nem preço tem de catálogo, pode valer um bom dinheiro. E essa moeda está circulando, claro que ela para valer uma fortuna, uma grana boa, ela tem que ter uma anomalia e um erro. E é isso que o canal mostra todos os dias, moeda da primeira família do real, 5 centavos, moeda que ainda circula, mas é um pouco difícil pegar essas moedas de aço inoxidável. E ela tem uma anomalia que está aqui no catálogo como peça única, com certeza está circulando essa moeda e ela pode estar até com você aí, quem sabe, né? E é isso que eu vou mostrar, mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que vocês não percam atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias. Pessoal, todos os dias tem vídeo, se você não for notificado, verifique aí seu sininho ou deixe um like de vez em quando aí, que eu sempre falo que o YouTube entende Se você está gostando do canal ou do vídeo, ele vai te notificar das dicas aqui do canal. Pessoal, 5 centavos trouxe uma anomalia, que hoje a gente consegue provar essa anomalia, né? Nos catálogos. Uma moeda que ainda não tem preço de catálogo, mas ela existe. Identificar ela é muito fácil, acho que todo mundo já ouviu falar nessa moeda. 5 centavos. Você já ouviu falar nessa 5 centavos, bifacial? Sabe, você já ouviu falar em bifacial, mas 5 centavos, 1995, dois valores de face, como peça única. Ou seja, ela não tem preço, pode valer 3, 5, 10, 15 mil reais. Mas, eu calculo, né? Até hoje eu não vi essa moeda. Se você tiver ela, você comente aí. Se você já viu também, você comente também. Foto da própria moeda bifacial, que possui rotação invertida. Verificar se não há emendas no disco que evidencie ser uma adulteração. 240 milhões de unidades somente, né? É muita, né? Saiu a bifacial 5 centavos. Então, essa é a dica de hoje. E de hoje, nas moedas, que elas têm muito valor. Pessoal, o vídeo é rápido. Muito obrigado pela atenção, pela visita. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até os próximos vídeos. Valeu! E aí E aí